E aí, apostas em mãos? Fique atenta, fique atento, vamos começar. Sorteio da Time Mania, concurso 1834. Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado em Baralhando, 80 bolas numeradas de 01 a 80. Começou, começou o sorteio da Time Mania, boa sorte pra você. Bola rosa, número 76, rosa 76. Começou marcando, o globo segue girando. Vamos seguir sorteando, bola branca, número 20, branca 20. Você ganha a partir de 3 acertos, e aí, tá com sorte? Bola vermelha, número 51, vermelha 51. Loterias Caixa, já pensou? Bola azul, número 45, azul 45. Ainda faltam 3 números, você tem chances. Este prêmio pode sair pra você. Bola verde, número 73. Verde 73. Já realizamos os sorteios da Mega Sena, na Mega Semana de Aniversário. Da quina, da dupla Sena do Dia de Sorte. Agora, Time Mania, bola rosa, 06. Rosa, 06. Vamos chamar a sétima e última dezena da Time Mania. Bola preta, número 27. Preta, 27. E as sete dezenas sorteadas foram 76, 20, 51, 45, 73, 06 e 27. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa realizada, validada, após este procedimento. Vamos agora ao reabastecimento do Globo, conforme explicamos, para o sorteio do Time do Coração. Denise, nossa colega da Caixa, Beth, nossa garota da sorte, vão recolher as dezenas sorteadas na Time Mania. Recolocá-las no suporte em cima do Globo, número 6. Lembrando que, para o sorteio do Time do Coração, são utilizadas também 80 bolas, numeradas de 01 a 80. Ou seja, o mesmo universo de números da Time Mania, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta no nosso telão de LED. E aí, qual é o seu time do coração, hein? Sorteio do concurso 1834 da Time Mania. Procedimento realizado, globo ligado. Dedos cruzados, bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado, embaralhando, 80 bolas, numeradas de 01 a 80. Sorteio do Time do Coração. Estamos na torcida, boa sorte para você. Bola verde, número 53. Verde, 53. E o Time do Coração é... Luverdense do Mato Grosso. Luverdense do Mato Grosso é o time do coração. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, a sorte estava na sua aposta? Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras, ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa. Loterias.caixa.gov.br E aí, o time do Coração.